16 a 21 diz assim Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado e no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume e levantou-se para ler foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías abriu e encontrou o lugar onde está escrito o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor então ele fechou o livro devolveu o assistente e assentou-se na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele e ele começou a dizer-lhes hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir queiram sentar-se Jesus está se tornando famoso os comentários sobre seus milagres e sua pregação começam a correr a palestina então ele vai a cidade onde foi criado e que adotou como sua Nazaré todos querem ouvir o filho mais ilustre da cidade no sábado como um bom judeu ele vai a sinagoga o texto diz que ele ia costumeiramente foi convidado então para pregar o filho mais famoso da cidade vai pregar e a sinagoga se enche o que ele dirá? o nosso texto ilustra muito bem o que ele diz quem é ele? como se apresentará? o que se propõe ele a fazer? que ministério exercerá? este texto foi colocado aqui por Lucas premeditadamente porque todo o evangelho de Lucas está preso neste texto todo o evangelho de Lucas depois vai desenvolver o que Jesus apresenta aqui o evangelho de Lucas o terceiro evangelho parte daqui um retrato de Jesus por ele mesmo quem ele diz que é e o que ele diz que veio fazer analisando este texto que temos diante de nós eu quero chamar a atenção do meu auditório para dois aspectos primeiro como Jesus se define segundo como Jesus define sua missão primeiro quem ele diz que é e depois o que ele diz que vai fazer vamos ao primeiro como Jesus se define ele recebe o livro enrolo os livros não eram como os temos hoje assim mas eram livros enrolados ele recebe o livro de Isaías não parece que era leitura programada ele recebeu o livro de Isaías mas ele leu o texto de Isaías 61 1 e 2 que aqui está transcrito mas misturou com uma frase de Isaías 58 6 libertar os oprimidos ou seja ele leu em dois lugares diferentes o texto ainda diz que ele encontrou e a ideia do verbo grego usado por Lucas é que encontrou depois de procurar não é eu chegar aqui e encontrar aqui um convite de casamento é eu procurar alguma coisa e encontrá-la ele procurou os dois textos combinou os dois textos e depois disse hoje se cumpriu esta escritura que acabais de ouvir Isaías 61 1 e 2 que é o texto que ele lê é uma repetição de Isaías 42 6 e 7 eu o Senhor o chamei para a justiça segurarei firme a sua mão eu o guardarei farei de você o mediador para o povo uma luz para os gentios para abrir os olhos aos cegos para libertar da prisão os cativos para livrar do calabouço os que habitam na escuridão o texto está referindo-se a uma pessoa especial quando foi escrito estamos mais ou menos no ano 520 antes de Cristo o povo está no cativeiro Jerusalém foi destruída o templo foi incendiado muitos foram mortos e uma multidão incalculável foi levada como escrava foram 3 deportações na primeira deportação foram 200.150 lá está o povo esparramado pela Babilônia como escravo um momento de profunda depressão e decepção aparece então um pregador o espírito do Senhor está sobre mim ele me ungiu nesta semana ao examinar o texto hebraico descobri uma particularidade que não tinha visto onde temos ungiu isso eu já sabia é o termo Messias Messias significa ungido ungir é o hebraico machiar mas não está dizendo no texto hebraico o Senhor me ungiu o Senhor me messiou o Senhor messiou eu uma construção estranha mas a atenção é para o fato de que aquela pessoa que está ali foi ungida foi separada não é uma unção qualquer mas é uma unção para aquela pessoa é este o texto que Jesus apresenta e aplica a sua pessoa vocês estão me vendo todos os olhos fitos nele todos olhando com atenção ele diz o Senhor me separou o Senhor me ungiu o Senhor me tornou Cristo hoje se cumpriu esta escritura diz ele o Senhor me ungiu o Senhor me ungiu me tornou Cristo para pregar boas novas aos pobres os judeus esperavam um Messias um ungido um libertador estavam esperando isto já há mais de cinco séculos o filho mais ilustre da cidade diz sou eu eu sou o Messias fui eu que fui separado o impacto foi enorme tanto que esta versão que tenho diz assim na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele a linguagem de hoje traduziu assim olhavam para ele sem desviar os olhos a ideia do texto grega que a atenção era tão grande que o povo não piscava os olhos o Messias chegou um novo tempo chegou não foi uma leitura acidental procurou os textos como eu disse combinou-os e aplicou a sua pessoa ele se viu neste texto mas o que ele quer dizer com isto é como se dissesse vocês lembram quando nossos ancestrais estavam escravos na Babilônia vocês lembram quando estavam sem verdade sem acesso sem possibilidade de realizar o seu próprio culto sem paz sem alegria deprimido escravo vocês lembram como apareceu um pregador dizendo que vinha um libertador e aquele libertador mandaria o povo de volta para casa assim são vocês hoje vocês estão sem alegria sem paz sem liberdade sem comunhão com Deus vocês estão esperando o Messias o Messias sou eu eu cheguei vocês lembram de nossos antepassados que recuperaram alegria por causa de um ato de Deus que entrou na história invadiu a vida deles e mudou a vida deles olhem para mim Deus está entrando de novo na história na minha pessoa Deus está fazendo uma grande obra Deus me enviou eu vi para trazer a liberdade para vocês é um contexto de libertação Jesus se define como o Messias esperado não foi um golpista político que tentou dar um golpe de estado e não deu certo Lucas deixa bem claro ele vai lá em Isaías pega um texto em que o povo precisa de um libertador para devolver-lhe a sua terra e as promessas de Deus e se apresenta assim ele traz uma época nova para a humanidade no relato de Lucas Deus Pai já dissera isto Lucas 3 21 e 22 quando todo o povo estava sendo batizado também Jesus o foi e quando ele estava orando o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba então veio do céu uma voz tu és o meu filho amado em que me agrado agora ele vem e corrobora isto ele chega em sua cidade e diz eu sou o Messias como Jesus se define como salvador prometido nas escrituras como libertador espiritual de que a humanidade precisava como alguém a quem Deus separar especificamente para uma missão e esta missão ele vai definir agora como Jesus define sua missão na combinação dos textos ele define sua missão em quatro aspectos primeiro pregar boas novas aos pobres o espírito do senhor está sobre mim ele me fez messias para pregar boas novas aos pobres quem são os pobres bem hoje parece que pobre está em alta fome zero não sei mais o que é zero que já havia antes né quando chega no natal tem sempre natal sem fome pobre pode passar fome o ano inteiro mas quando chega o natal natal sem fome vamos cuidar dos pobres então o pobre está em alta teologia da libertação sacralizou o pobre demonizou o rico e fazendo uma leitura marxista das escrituras apresentou um cristo revolucionário colocando na sua boca uma intenção que ele nunca desejou na estrutura social judaica o pobre era absolutamente abandonado ele não tinha recursos para influenciar ninguém curioso ainda hoje apesar de todo blá 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 pobre continua abandonado houve um assalto no Rio de Janeiro houve tantos que a gente precisa definir qual foi e lá no assalto ao prédio espancaram acho que um ministro então foi um alarido terrível e o pai do ministro veio dizer da insegurança do estado do Rio como se precisam tomar providências que é preciso pôr um cobro a isto e eu fiquei pensando mas todos os dias pobres são espancados são roubados isso não significa nada lembram-se daquele episódio do Batomush em que morreram granfinos não estou ironizando eles eram pessoas ricas e morreram no Rio num naufrágio na mesma época no mesmíssimo dia houve um acidente em Brasília com um número de mortos maior um grupo de nordestinos vinha debaixo de uma lona de caminhão para buscar emprego em Brasília e Goiás e na BR-40 no cruzamento com a estrutural que sai do plano piloto para Taguatinga o caminhão que vinha carregado de bujões de gás e com os nordestinos chocou-se com outro caminhão durante alguns anos ficaram as marcas negras no asfalto do fogo morreram queimados e explodidos mas eles eram e aqui estou me solidarizando não escarnecendo Severino Raimundo Monato eles não tinham valor social eles não foram mencionados o número de mortos era maior tomaram-se providências com respeito a naufrágio até que houve mais um as coisas aqui são sempre feitas no momento de impacto mas os caminhões carregando pessoas junto com o bujão de gás continuam o pobre então não tem expressão social não tem como influenciar justiça sua voz não é ouvida então o pobre no antigo testamento tornou-se o designativo de uma pessoa que não tendo recursos sociais nem prestígio nem podendo exercer pressão dependia exclusivamente de Deus dois exemplos eu lhes mostro no salmo 34 no versículo 6 nós encontramos esta expressão este pobre homem clamou e o senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações outra versão diz clamou este pobre e o senhor ouviu mas quem está falando isso é o rei Davi que podia ser tudo menos pobre no salmo 40 no versículo 17 encontramos esta expressão quanto a mim sou pobre e necessitado mas o senhor preocupa-se comigo ou em outra versão eu sou pobre e necessitado mas o senhor cuida de mim novamente é Davi quem fala de si e se chama de pobre e observe nos dois textos que ele se chama de pobre porque ele depende de Deus pobre tornou-se no antigo testamento o que o justo o justificado significa no novo testamento o dependente de Deus o que não confia no seu mérito na sua representatividade nos seus bens nos seus títulos mas que depende de Deus pobre tornou-se um título aplicado aquele que se entregava a Deus é por isso que Jesus diz bem-aventurados os pobres de espírito pobre de espírito não é indigente mental é aquele que espiritualmente se reconhece mendigo se reconhece carente e se entrega a Deus esta é a primeira missão de Jesus ele não veio para arrogante não veio para autossuficiente não veio para quem acha que tem tudo é senhor da razão e da verdade orgulhosos não encontram Deus arrogantes não encontram Deus encontram os pobres os quebrantados os carentes o que reconhecem não importa quem eu seja não importa quanto eu tenho diante de Deus eu não tenho nada e diante de Deus eu não sou nada o espírito do senhor está sobre mim ele me meciou para pregar boas novas àqueles que se veem como pobres a quem se entrega a quem reconhece que espiritualmente é pobre que não tem mérito diante de Deus que não tem valor diante de Deus a esses ele tem coisas boas para dar segundo aspecto da missão de Jesus proclamar liberdade aos presos o povo estava cativo na Babilônia um dos salmos mais bonitos foi composto na Babilônia junto aos rios de Babilônia ali nos assentamos e nos salgueiros que haviam nos salgueiros que ali haviam penduramos as nossas arpas escravos perderam a alegria de cantar na cultura antiga o escravo não tinha valor era coisa no direito romano o direito mais avançado da época ele era tido como res coisa seu senhor podia dispor dele como dispunha de um objeto mas imaginem no direito caudaico matava-se um escravo por nada o sonho deles era voltar para casa e tanto que neste salmo eles dizem se eu me esquecer de ti Jerusalém que a minha língua se me pegue ao paladar que o meu braço direito seque era o grande sonho voltar para casa recuperar a sua libertação ao mesmo tempo que isto acontecia por toda a escritura Babilônia é um símbolo do mal Babilônia é derivação de Babel o símbolo da oposição organizada e constituída contra Deus curiosamente Babel no hebraico significa confusão desordem é o homem desordem contra Deus ali o povo precisava sair da escravidão sair de uma terra estranha e voltar para aquilo que Deus lidera Jesus está dizendo vocês querem um libertador espiritual sou eu poderiam dizer nós não somos escravos como eles disseram nós não somos escravos e Jesus disse vocês são e em João 8 34 ele diz assim todo aquele que comete pecado é escravo do pecado vocês são escravos do pecado e em João 8 36 ele diz se o filho vos libertar sereis verdadeiramente livres é isso que ele está dizendo vocês querem liberdade eu tenho para dar mas que liberdade a liberdade espiritual ser livre do poder do mal ser livre das penas eternas ter a ação do maligno quebrada na sua vida poder encontrar forças para libertar-se do vício da escravidão e de toda a maldade esta é a obra de Jesus Cristo tornar o homem livre Paulo disse isso para a liberdade de Cristo vos libertou é em Cristo que a pessoa encontra esta libertação ela descobre um poder inexplicável ela sabe que Deus a ama que o Espírito de Deus veio morar nela que Cristo a transforma que ela tem valor então a vida muda e com isto ela consegue a superação no meu tempo de seminarista quando estava no terceiro ano fui trabalhar com um grupo que lidava muito com jovens viciados em drogas naquela época a droga da época era o LSD no Rio de Janeiro e me recordo de quantos e quantos frutos que foram conseguidos onde havia falhado não vai nenhuma crítica mas onde havia falhado a psicoterapia onde havia falhado um tratamento medicamentoso onde havia falhado outro tipo de assistência o poder de Cristo havia chegado e transformado aquela vida você me dirá eu não sou nenhum drogado não mas se você não é o senhor da sua própria vida dos seus atos dos seus pensamentos você é escravo se você não tem certeza de uma vida eterna com Cristo na eternidade você é também um escravo porque você não é o senhor do seu próprio destino o Espírito do Senhor me tornou o Messias para pregar boas novas coisas boas aqueles que se veem como carentes me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos mas por que essa questão de vista aos cegos porque o homem sem Cristo e sem Deus tem os olhos fechados para a glória de Deus em João 9,39 depois de curar um cego de nascença Jesus diz assim eu vim a este mundo para julgamento a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos ele curou os cegos tudo bem mas ele nunca cegou alguém o que Jesus quer dizer com os cegos vejam e os que veem se tornem cegos é que muita gente acha que vê demais sabe tudo tem boa visão vê longe conhece todas as coisas e aí está impedido também de ver a glória de Deus o Messias era visto na teologia judaica como alguém que restauraria a nação e cuidaria desta massa de pessoas que a sociedade desprezava aos cegos restava mendicância e mendigo é sempre alguém que recebe sobra quando não é evitado é a estas pessoas sem valor que ele veio isto é fantástico na pessoa de Cristo muitos de nós pensamos que para Deus se agradar de nós nós precisamos fazer obras boas ser muito religiosos dar esmolas praticar o bem mas Jesus diz o contrário eu não estou procurando gente boa estou procurando a ralé você se vê como alguém carente é com você que eu quero falar você se julga espiritualmente pobre e se vê como mendigo é com você que eu quero falar você se sente preso dominado escravizado não se sinta envergonhado é com você que eu quero falar você se sente cego não entende nada não conhece nada eu vim para abrir os seus olhos como o quarteto cantou abre meus olhos para ver esta é a missão de Cristo o melhor exemplo disso é Paulo de Tarso ele via muito bem ele era um teólogo doutor da lei conhecia as escrituras homem que articulava muito bem as suas ideias o ministério de Paulo como cristão mostra que foi uma das mentes mais brilhantes do mundo nós o vemos no livro de Atos pregando em três idiomas diferentes e o vemos encaminhando-se para dois outros lugares onde se falavam dois outros idiomas que não os três em que ele aparece pregando é listo presumir que Paulo então dominava cinco idiomas ele chega na culta Atenas vai para o templo do saber areópago faz um discurso apresenta a Cristo no meio dos filósofos converte-se o administrador do areópago ele vai para Roma ele é o único dos cristãos que tem cultura para chegar na capital do mundo e plantar o evangelho lá vai Paulo mas ele via bem achava que via bem no meio do caminho vai ele para perseguir cristãos o Senhor Jesus lhe aparece e ele se torna cego o arrogante Paulo o culto Paulo não vê mais é guiado pela mão e agora vem um cristão um cristão o grupo que ele perseguia e vai orar por ele ele diz assim irmão Saulo o Senhor Jesus que te apareceu no caminho de Damasco me enviou para que recuperes a vista Ananias põe as mãos sobre Paulo ora as escamas caem dos seus olhos agora não é mais o fariseu arrogante que via agora é o cristão é o cristão Paulo que vai direcionar toda a sua vida em Cristo há gente que enxerga muito bem mas tem as camas nos olhos e vê tão bem que não consegue ver a glória de Deus a graça de Cristo e o que a sua vida pode vir a ser é essas pessoas que não veem que estão confusas que estão no escuro que ele veio para dar a vista em quantas pessoas Cristo entrou em sua vida tirou-as da escuridão espiritual e lhes deu a luz e fez com que vissem a luz e fez com que compreendessem um caminho novo por onde andar o último aspecto proclamar o ano da graça do Senhor o ano aceitável do Senhor o que é o ano da graça ou ano aceitável no calendário judaico havia o ano sabático seis anos o lavrador trabalharia a terra e no sétimo ano a terra descansaria isso evitava o exaurimento da terra e faria então com que descansando no ano seguinte a terra voltasse a produzir bem no sexto ano a colheita seria maior se guardaria para haver a provisão este era o ano sabático sete anos sabáticos perfazem quarenta e nove anos sete vezes sete quarenta e nove o quinquagésimo ano era o ano do jubileu ou o ano aceitável ou o ano da graça de cinquenta em cinquenta anos viria este ano o que era este ano era o ano de reconciliação nacional todas as dívidas seriam perdoadas pessoas que se empregavam como escravas seriam libertadas as terras eram devolvidas aos seus donos anteriores evitava-se com isso o latifúndio e a consequência imediata que era o minifúndio na medida que o ano do jubileu viria se aproximando a terra perderia o seu valor ninguém compraria pelo valor que compraria no primeiro mas as terras voltavam seus donos originais o ano do jubileu era o ano de reconciliação nacional perdão os homens se perdoavam dívidas eram perdoadas escravos eram soltos a dignidade humana devolvia Jesus veio inaugurar o ano do jubileu ou seja eu vim para que vocês aprendam o valor da vida humana eu vim para produzir a reconciliação são fantásticas as palavras de Jesus num mundo tão marcado por divisões muito mais do que no nosso o mundo daquela época em Cristo não há judeu nem grego nem homem nem mulher nem escravo nem livre o judeu considerava os gregos como porcos os gentios para o judeu eram apenas o combustível do fogo do inferno para os gregos os judeus eram um punhado de loucos a mulher não tinha valor nos lugares não bafejados pelo evangelho na palestina três mulheres valem um camelo e os judeus diziam é melhor queimar os livros da lei do que permitir que uma mulher aprenda a lê-los esse era o valor da mulher nenhum e Jesus dizia em Cristo não há judeu nem grego nem homem nem mulher nem escravo nem livre vocês são todos iguais aos olhos de Deus nós somos todos iguais Deus não olha nossa conta bancária nosso anel de grau Deus não olha o lugar em que nós nascemos nem a cor da nossa pele aos olhos de Deus todos nós valemos a mesma coisa porque Deus não seguia por critérios humanos ele seguia por um valor intrínseco do homem nós somos sua imagem e semelhança coroa da criação e a obra de Jesus é produzir uma restauração levar o homem a recuperar a sua dignidade e dizer lembrem-se do ano do jubileu lembram-se do ano do jubileu aquilo que vocês praticavam no passado como nós nos reunimos toda a nação como uma família só em que todos nós abrimos o coração um para o outro eu vim inaugurar esta época esta época do evangelho o reino de Deus é uma pregação que une todos os homens a igreja é a mais fantástica instituição sobre a face da terra reúne pessoas de todos os tamanhos cores idades feitios e níveis econômicos é a grande família de Jesus Cristo o povo salvo por ele e libertado por ele o ano aceitável do Senhor o ano da dignidade humana Jesus veio devolver a dignidade humana numa ocasião eu me lembro de um homem que se converteu na igreja em que minha esposa e eu fomos batizados no Rio ele era um mendigo Nelson Cardonazzi ele morava literalmente num depósito de lixo num lixão placas que ele havia tirado de algum lugar pouco maiores que este púlpito formavam lá o seu cubículo onde aquele homem entrava e tinha que ficar acho que agachado alguém deu um folheto ao homem e o homem foi à igreja e foi como era sujo e mal cheiroso e foi à frente na hora do apelo a igreja lhe estendeu a mão mas o que impressiona e até hoje me lembro Nelson Cardonazzi encontrou uma força para lutar que quem o visse dois anos depois de sua conversão não diria este homem vivia no lixão agora era uma pessoa reintegrada à sociedade o evangelho dá uma força interna para lutar para viver porque ele dá para o homem a noção mais profunda que nós podemos ter Deus o maior poder do universo me ama Deus o maior poder do universo tem interesse em mim eu sou alguém aos olhos de Deus não importa se sabe ou não sabe meu nome se me dão ou se me dão valor Deus me dá valor é isso que Jesus veio dizer vocês têm valor e eu vim pregar o ano aceitável do Senhor quem é Jesus por ele mesmo ele é o Messias o ungido de Deus o prometido das escrituras o Deus feito homem ele é aquele que recupera que restaura que devolve a liberdade espiritual que dá dignidade ao homem que livra do poder do mal quem é Jesus Cristo é aquele que como ninguém faz diferença na vida da pessoa é o homem que mais vidas transformou é o homem que mais pessoas recuperou não encontrarão um nome um vulto histórico que tenha levantado mais gente da lama da baixaria e da degradação do que o nome de Jesus Cristo e não encontrarão outro nome que tenha mais poder para transformar vidas do que o nome de Jesus Cristo ele faz diferença e ele pode fazer diferença na sua vida ele pode ser o seu salvador o seu levantador o seu recuperador o seu restaurador nesta noite permita que ele faça isso nós vamos cantar o hino 256 56 é isso